Paranaguá está fazendo história no UFC. O campeão John Lineker tem colecionado vitórias e já é considerado uma das promessas brasileiras no esporte. Depois de enfrentar e vencer o inglês Phil Harris, um dos maiores desafios para John Lineker é contra ele mesmo. Uma das principais metas é diminuir o seu peso para poder disputar o título. A emoção é muito grande de estar representando a nossa cidade, está levando o nome para o mundo. Então, fico muito feliz com isso, feliz com o resultado que estou tendo, levando a nossa Paranaguá para o mundo. E agora, como está sendo o treinamento? Depois dessa luta, como está sendo a sua rotina? Então, eu geralmente, quando a luta está agendada, eu costumo treinar três vezes por dia, dá duas horas cada treino, um total de seis horas. Mas agora, como vindo uma luta, estou treinando bem devagarinho, estou treinando uma vez por dia só, para ir acostumando de novo o corpo, para vir naquele descanso que eu dei de uma semana, então, para vir adaptando de novo, gradativamente, para não ter perigo de ter lesões. Em relação ao peso, ele ainda é o seu maior inimigo? O peso é, essa balança, eu acho que não gosta de mim, mas agora, graças a Deus, o meu empresário, até a parceria que nós temos com a America Top Team, que é o Dan, ele contratou um nutricionista lá de fora, um americano, que é o Mike Dolce, então, com certeza, agora, esse peso vai sair, e essa balança vai virar minha amiga. Mas o campeão não desanima. A vitória na Inglaterra trouxe mais disposição e vontade para enfrentar o próximo adversário. A expectativa é focar agora, focar no objetivo, focar também nessa parte da alimentação, e agregar em lutas maiores que aproximam do título. Agora vai ficar na torcida. Espero que a torcida de todo mundo, sempre comigo no octógono.